E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao meu canal. O unboxing de hoje tá bem top, um acessório que eu comprei no AliExpress pra minhas duas câmeras de ação, Insta360 X3 e GoPro Air 11 Black. Esse acessório promete ser surreal de top. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu vou falar pra vocês que eu comprei esse tripézinho aqui no AliExpress, que ele é muito top, ó. Ele é todo de alumínio, de metal, todo de metal, ó, tá vendo? Ele se abre aqui também, ó. É um acessório muito top. Mas me deu muito trabalho pra mim tá limpando essa criança aqui, pessoal. Tive que jogar WD aqui, lavar com sabão, porque eu coloquei esse acessório na areia da praia e entrei com ele na água, fiz uns vídeos, pessoal. Isso daqui eu não queria nem abrir mais. Tive que dar um trato nele aí pra ele voltar a ficar novo de novo, ó. Entendeu? Ele tava todo duro, ele nem abria mais, galera. Isso aqui, ó. Isso aqui não mexia mais aqui, ó. Pra mim poder tá abrindo aqui. Pessoal, isso aqui ficou feio. Aí, então, o que eu fiz? Eu entrei no AliExpress, vi... Tentei pesquisar alguns tripés diferentes e eu achei um com qualidade top, preço muito bom. Eu vou passar pra vocês, beleza? Algumas pessoas vão achar que o preço tá caro, mas eu acho que não tá tão caro assim. Eu paguei nele R$200,00 mais a taxinha, que foi pouquinha coisa aí de remessa conforme do imposto do governo. Então, bora pra esse unboxing. Eu vou deixar um vídeo também de teste pra vocês aí, tá bom? No finalzinho. E o vídeo de teste, o teste é feito na GoPro. Aqui, por enquanto, eu só vou fazer um unboxing pra vocês. E como outro vídeo que eu fiz lá com o unboxing da case da câmera 360, eu vou fazer também o teste pra vocês depois quando eu vou fazer uma viagem, beleza? Olha só, aparentemente ele mostra aqui que é feito pra GoPro, tá bom? Olha só que tripé top, olha isso aqui. Olha só, já vem tudo desenhado aqui, ó. Vem aí, galera. Deixa eu ver se tá certo aqui pra ler. É isso mesmo, desse lado. Olha aí, ó. Olha que top. Aí, ó. Vem algumas especificações aqui na lateral, ó. Esse daqui é um tripé que ele é a prova d'água, beleza, galera? Aqui, ó. Aqui mostra aqui também, aqui ele já se articulando todo aqui, ó. Abrindo todo. Aqui mostra aqui os quatro modos que ele tem, ó. Aqui tem os quatro modos que ele diz que faz, né? Aqui fala aqui também, aqui, ó. Quatro em um, beleza? Quatro em um. Tem o red e o laranja. Eu peguei o red, que tá marcadinho aqui, ó. Tem os dois modelos do AliExpress. Código de barra. É um produto aí, original, da... Unsucos. Aqui, ó. A marca aqui é Unsucos. Então, vamos abrir pra ver, né, criança? Aí, pessoal. Olha como já vem bem embalado. Tem mais uns papelzinhos aqui dentro. Falando tudo da montagem. Não tem mais nada dentro da caixa. Aqui no manual, já vem fazendo algumas propagandas já de... Algumas lentes, alguns filtros pra tá colocando aí na sua câmera pra tá melhorando a imagem debaixo d'água. Aqui, olha que top. Vem mostrando aqui a montagem, mas não tem nada de dificuldade aí, ó. Tá vendo? Vem mostrando aqui, ó. Indicando algumas coisas pra comprar aqui, ó. E aqui, vem assim, pessoal, embalado. Olha só. Um tripézinho de 200 reais. Que ele já vem já com tudo isso daqui dentro, ó. Olha que top. Legal, hein? Vem esse montezinho aqui pra tá colocando. Isso aqui eu tenho bastante. Vou colocar até um de uma qualidade melhor. Vem mais essa peça aqui pra tá rosqueando aqui, colocando a câmera GoPro. Vem um cordãozinho, que eu tenho vários cordãozinhos desse daqui, tá bom? E vem mais esse daqui pra tá colocando o celular, ó. Aí, ó. Essa pecinha aqui pra tá colocando o celular. Ele abre bem. Tem mais um furo de um quarto aqui pra tá colocando aí, ó. Alguma iluminação, alguma coisa, tá bom? Alguma outra coisa que você quiser prender aqui também, aqui, ó. E aqui está o bastão. Olha isso, pessoal. É muito leve. Ele é muito leve, de verdade. Vamos abrir ele primeiro aqui, ó. Aqui ele não gira. Aqui já vem um também, já aqui, ó. Já vem um a mais aqui. Será que ele tira esse aqui? Eu acho que não. Esse daqui já vem preso. Então, pra mim colocar a Insta360 aqui, eu vou estar... Eu vou ter que tá colocando... Ah, tá certo. Esse daqui, ele já vem próprio, ó. Pra tá colocando a Insta360, ó. Porque aqui, ele já vem já pra colocar a GoPro. Então, pra colocar a Insta360, a gente vai colocar aqui. Que legal. Ele já vem já... Um acessório top na ponta já pra... Pra tá rosqueando a Insta360 aqui, ó. Olha que legal. Já vai ficar presa aí a Insta360. Já vem próprio para em condições de uso. Bem top. E aqui, vamos abrir o tripé. Ele boia, tá, galera? Na água. Olha só. O tamanho desse tripé aqui fica. Aqui a gente tem que puxar aqui, ó. Pra ele ficar o tripé aqui, ó. Aí, ó. Bem legal, hein? Bem top. Ó. Ó o tamanho que fica. Essa parte aqui, ele tem 68 centímetros, tá, galera? São 68 centímetros. Que pra usar a Insta360, isso é o suficiente. Isso é top. Lembrando que essa partinha aqui, ó. Tem que ficar sempre nessa direção, tá bom? Na direção da quina da câmera da Insta360. Pra ela não pegar. Aqui, ó. Tem que ficar sempre assim, ó. Entendeu, pessoal? Não pode ficar aqui, ó. Não pode ficar aqui na lateral. Ela tem que ficar assim, ó. Aqui escondido pra não sair na Insta360. Pessoal, bem legal. Muito top. Isso daqui boia, tá bom? E esse videozinho que eu vou deixar no final aí pra vocês. É o vídeo demonstrativo aí da... O vídeo demonstrativo do AliExpress, que é bem legal também. E vale a pena você estar assistindo esse vídeo. Ó. Essa pecinha aqui também solta aqui, tá bom? Pra ficar aí sem isso daqui. Até melhor, porque não vai aparecer essa peça aqui, ó. Na Insta360. Porque se colocar essa grande aqui, vai ficar aparecendo na câmera. Na hora que for fazer a filmagem de você, vai aparecer essa peça. Então, ele já vem já pronto para soltar aqui, ó. Que legal, ó. Já vem pra soltar. Bem bacana, hein? O produto é muito bem acabado. Muito premium. Gostei muito desse produto. Lembrando vocês que eu não tô ganhando nada pra fazer esse vídeo. Mas vou deixar o link na descrição pra quem tiver interesse de comprar esse produto aqui. Beleza? Que eu gostei muito. É muito top. E vai valer muito a pena. É um 4 em 1, né? Você pode usar... Ele diz lá no vídeo que você pode usar ele assim. Fazendo suas filmagens. Pode usar ele como tripé na areia da praia. Que não vai danificar nem nada. Ele é todo de plástico, tá? Não vejo metal aqui. A única coisa de metal que tem é o parafusinho que tem aqui em cima. Você pode usar ele aqui, ó. Como tripé, tá bom? Ó. Vai usar ele aqui como tripé. Você dá uma rusqueada aqui, ó. Ele prende também, ó. Aí, ó. Ele prende aqui, ó. Ele não abre mais que isso. Esse aqui é o máximo. Mas é um tripé bem grande, ó. É um tripé bem grande. Comparado com esse daqui, ele é maior. Tá aberto. Deixa eu ver aqui. Ele é aberto assim. Fica a mesma coisa. Vamos abrir aqui. É, pessoal. Ele fica aqui o mesmo tamanho. Ele é aberto aqui. E fica a mesma proporção. Fica a mesma coisa. Aí, galera. Que top. Essa parte aqui, ela boia. Como eu tava falando pra vocês, ele tem quatro modos. Tripé. Pra selfie. Selfie aqui. Estique aqui. É, selfie stick. E você pode jogar ele dentro d'água que ele boia. Você joga na água, ele sobe. E aqui você pode jogar ele assim dentro d'água. Que ele vai subir. E você vai poder fazer suas filmagens assim dentro d'água. Ó. Você coloca aqui a sua câmera Insta360 X3. É pra isso que eu comprei. Você... Eu vou colocar. Vou jogar ela dentro da piscina. E ela vai ficar boiando assim. Porque como ela pega em todas as direções. Vai ficar filmando assim, ó. Todas as direções. Então, isso aqui vai fazer aí um casamento muito bom. Com a minha case que eu comprei profissional da Insta360 X3. Vai ficar top demais. Super aprovado. E super indicado isso daqui. Sem contar que também veio uma pecinha aqui pra você tá colocando o celular. E mais isso daqui pra você não perder, né. Bem legal. Mas nem precisa porque isso aqui boia, pessoal. Vai dar pra fazer até aqueles vídeos. Jogando no mar a Insta360. Porque isso aqui ele volta e boia. Então, galera. Fica até o final desse vídeo. Porque agora eu vou mostrar pra vocês aí. O vídeo que tem no AliExpress. Demonstrando. Tudo. Tudo que pode ser feito com essa criança aqui, beleza? Com esse tripézinho. Se curtiu esse vídeo. Já mete aquele dedo no like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pras novas notificações. Pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Na playlist. Vai ter aí a playlist da Insta360 X3. Com todos os vídeos que eu faço. E com a GoPro Air 11 Black. Que eu já fiz bastante vídeo também com essa câmera, beleza? Tem muito acessório. Muito vídeo bom aí. Da Insta360 X3, beleza? Tem da 2, da One. Da 1X One. Pessoal, tem muito vídeo legal pra vocês aí no canal, beleza? Então é isso, galera. Fui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fica aí com o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.